Há muito e muito tempo atrás, em uma alta montanha na China, havia um templo e um vilarejo próximo. Todos os finais de semana, o mestre do templo abria as portas para que as pessoas pudessem ir até lá e participar de um grande sermão, de uma grande reflexão que ele fazia para toda a comunidade. Mas, algumas semanas, um dos jovens que estava sempre presente não aparecia. Então, durante a semana, o mestre resolveu fazer-lhe uma visita. Foi até a sua casa e, chegando lá, o discípulo abriu um sorriso e falou Mestre, que honra você aqui na minha casa. Posso lhe oferecer um chá? O mestre, então, entrou em silêncio e ambos sentaram perto do fogo. O discípulo colocou a água em uma chaleira e eles ficaram observando as labaredas. De repente, o mestre pegou uma das brasas, a mais linda, a mais reluzente, e separou do fogo. E ambos continuaram observando as labaredas. Imediatamente, a chaleira começou a fazer um assovio, demonstrando que a água já estava no ponto. Então, o discípulo pegou a água, colocou em um recipiente onde as ervas estavam. De modo tal que pudesse extrair os melhores aromas e sabores daquelas ervas. Enquanto a água fazia o seu trabalho, o mestre voltou àquele carvão que tinha apagado, que antes era uma brasa, novamente ao fogo. Ambos tomaram o chá em absoluto silêncio. De repente, aquela brasa que tinha se transformado em carvão, agora, novamente, era uma brasa acesa, viva, muito reluzente. Ao terminar o chá, o mestre em silêncio levantou-se e fez uma referência ao seu discípulo. E quando estava virando as costas para sair, o discípulo disse, Mestre, muito obrigado pela lição. Domingo, estarei lá. E você? Em que lugar você se reabastece e se enche novamente com energia? Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.